Galera, hoje eu vou trazer 3 estratégias infalíveis para você não errar na hora da prova Para você sempre fazer aquela prova irredonda, fazer aquele IRP e sempre se dar bem na hora da corrida Então já se liga nesse vídeo e solta a vinheta Fala galera, eu sou o Renan Teixe, atleta de alto rendimento E hoje eu vou trazer aqui para vocês 3 estratégias para você não errar na hora da prova Fazer aquela prova infalível, sem errar aquela prova redonda Que vai te ajudar a melhorar suas marcas, fazendo aquele IRP da hora Mas antes de tudo, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, ativa o sininho E deixa o seu like, que é para o YouTube estar sempre sugerindo o nosso canal para mais pessoas Mais pessoas estarem aqui conhecendo o nosso conteúdo Então é isso, vamos ao vídeo Vai ser um vlog hoje, eu vou estar correndo aí, vai fazer apenas 20 minutos, só um trote, um leve aí E eu vou estar conversando com vocês Então é isso, vamos ao vídeo Vamos dar início no treino aí Só 20 minutinhos Amanhã tem um treino especial aí Então Vamos só dar um trote Depois fazer umas acelerações aí Para dar aquela soltadinha nas pernas Então é isso, vamos seguir aí Daqui a pouco eu já passo aqui cada dica para vocês Galera, antes de começar Eu já vou dar uma dica bônus aqui Antes de você fazer a prova aí Colocar essas táticas em prática Você tem que treinar, né? Se você não tiver treinado para a prova Aí não vai ter milagre É só lágrimas mesmo Não, nada a ver, irmão Então treine para a prova Siga as dicas Que é sucesso E a primeira dica E super importante é Chegue cedo na prova Chegue cedo no dia da prova Chegue aí duas horas Uma hora e meia antes Faz você já ir preparando seu psicológico para a prova E essa dica Vai se encaixar diretamente com a segunda A segunda dica é Faça um bom aquecimento Principalmente Se a sua prova foi 5 a 10 km Tem que fazer um bom aquecimento No mínimo De 10 a 15 minutos de trote Trote Acelerações Fazer um bom alongamento E pronto Você vai estar pronto Vai estar tirinho para a prova Aquelas retas Acelerações são super importantes Para você avisar seu corpo Que vai vir uma pancada pela frente Ele está preparado E vai dar tudo certo E a terceira dica é O seu ritmo Você já tem que ter um ritmo na cabeça Vamos supor que você quer correr Com 5 km aí vai Para abaixo de 20 minutos Para você correr abaixo de 20 minutos Você tem que correr abaixo de 4 minutos por km Então Sai do seu ritmo 4 por quilômetro 3,59 3,58 4,1 Está na média aí Para você correr abaixo dos 20 minutos Segundo Procure achar um grupo Ou alguém que esteja correndo No seu mesmo ritmo Colocando o mesmo caso aí Dos 20 minutos por 5 km Procure um grupo Ou alguém Que esteja aí correndo A 4 por km Para você acompanhar E conseguir aí Ter uma companhia E o incentivar mais na hora da prova Terceiro ponto Não saia igual um desesperado No seu ritmo Falando de novo Se você quer correr abaixo de 4 Saia 4,359 Até 4,1 Não vai querer sair a 3,50 3,45 Que chega lá na frente Você vai abrir o bico Depois vai reclamar Por que eu não consegui melhorar meu tempo? Você fez errado Largou muito forte Que burro Dá zero para ele Mais um ponto Também referente ao ritmo Fique de olho a cada km Para ver se o ritmo está certo Voltando aos 4 por km Se estiver dando 4,359,358 Está excelente Você vai conseguir aí Melhorar seu tempo E tente aí Dar aquele tiro no último km Nos últimos metros Para você ganhar Mais alguns segundos No seu tempo final Chegando aí Nos últimos km No último km Aí sim É hora de você mexer Dar aquele tiro final Para você conseguir ganhar Alguns segundos aí Não no começo da prova Tenta lá fechar 3,50 3,55 Você já vai ganhar alguns segundos aí E conseguir melhorar seu tempo Então galera Acertando esses 3 pontos Chegar cedo na prova Fazer um bom aquecimento E conseguir ajustar seu ritmo Achar o ritmo perfeito para o CRP É certeza de sucesso É só seguir Esses 3 passos Que você vai conseguir aí Melhorar sua marca Fazer aquela excelente prova Analisado aí galera Não sei se está dando para ver Mas foi só 5km Acabei estendendo um pouco aí Para fechar O quilômetro redondo E finalizar bem o treino aí Agora Vou fazer algumas acelerações Para dar uma soltada nas pernas aí né E está bem para o teste amanhã Então foi isso o treino Bem de boa aí ó 23 minutos 59 Subi 24 no 5km Deu em média de 4,47 por quilômetro Bem tranquilo Acompanhei as retas agora Então galera O vídeo de hoje foi esse Mostrando aí 3 estratégias Que são essenciais Para você Conquistar seu R.P Fazer aquela prova redonda Aquela prova certinha Então se você seguir Esses 3 passos aí É certeza de sucesso Você vai conseguir Conquistar seu R.P Fazer uma boa prova Pegar uma boa colocação Então galera O vídeo de hoje foi esse Se você gostou Deixe o seu like Se você não é inscrito Se inscreve no nosso canal E ativa o sininho Que é para o YouTube Sempre te notificar Cada vídeo que a gente subir Aqui no nosso canal Eu também vou deixar aqui A minha rede social Me siga lá no Instagram Onde eu estou sempre mostrando aí Meu dia a dia de treinamento Trazendo notícias Trazendo dicas Tem até sorteios lá Para você conseguir Ganhar inscrições aí Algumas provas Então galera Eu vou deixar aqui Duas versões de vídeos Para você estar assistindo Aqui no nosso canal E clica nessa bolinha aqui Clica aqui Que você vai estar se inscrevendo E ajudando a gente A crescer cada dia mais Tem muita gente Que assiste nosso vídeo E não se inscreve Se inscreve aí no nosso canal E dá aquela força Então é isso galera Tamo junto E até o próximo vídeo Fui